Música Paulinas Web Rádio apresenta Deus no Comando O Senhor está no Comando É a luz do meu viver É o autor da vida, faz a paz do mundo acontecer Por isso estou aqui, para lhe servir Cruz da vida, minha vida Oh, me leva em seu caminho, me mostra a sua vontade Oh, confio em seu auxílio, é pleno de bondade O Senhor está no Comando O Senhor está no Comando Meu querido irmão, minha querida irmã A você que nos acompanha na Paulinas Web Rádio Graça e Paz Que Deus esteja com você, com a sua família e com todos aqueles que você ama Eu sou a irmã Rosa Ramalho e que bom é poder estar com você neste momento de reflexão, oração e meditação Ainda estamos no início de um novo ano E com ele, um novo programa na Paulinas Web Rádio Deus no Comando Programa que tem o objetivo de deixar a sua madrugada ainda mais leve, orante e com o toque de espiritualidade que alimente a sua fé Havia no princípio o verbo E ele estava voltado pra Deus E no começo Tudo foi feito Tudo criado em suas mãos Nele estava a vida E a vida era a luz A luz dos homens E a luz brilhou E a luz brilhou Na escuridão Na escuridão E nunca mais se apagou Luz verdadeira Luz divina Luz da luz Me ilumina Luz verdadeira Luz divina Luz da luz Luz da luz Me ilumina Ele estava no mundo E o mundo foi feito por ele Mas não bastou Mas não bastou Ele gerar Ele gerar O próprio mundo O rejeitou Mas houve quem o acolheu E se tornou E se tornou Filho da luz E é agora Filho de Deus Filho em Jesus O Redentor Luz verdadeira Luz verdadeira Luz divina Luz da luz Me ilumina Luz verdadeira Luz verdadeira Luz divina Luz da luz Me ilumina Luz da luz Luz da luz Me ilumina Nunca estaremos Sozinhos Luz da luz Luz da luz Luz da luz Luz da luz Jesus nos diz Que estará conosco Até o final dos tempos Então Vem com a gente Neste momento Abra o seu coração Para acolher a mensagem Que preparamos para você Com muito carinho Pois em tudo Deus está no comando O Senhor Está no comando Mensagem inspirada No conto Ano novo Do livro Viver pela fé Da Rosmarie de Ross Em cada ano Que se inicia Temos no ar A expectativa De novos projetos E sonhos Nos sentimos Renovados Cheios de esperança E abertos Para o novo Dentro de nós Existe o desejo De mudar Fazemos planos Para os próximos 365 dias Mas Nem sempre As nossas ações Fazem esses planos Acontecerem Se você deseja Mudar algo Em sua vida Tome a decisão E comece a agir Nada de ficar enrolando Nem se prendendo Em desculpas Para não realizar Aquilo que é necessário Acredite Você não estará Sozinho Nesta caminhada Faça a sua parte E confie em Deus Ele estará presente Em todas as etapas Das suas conquistas E te dará força Quando você desanimar Ele mesmo diz Só eu conheço Os planos Que tenho para você Prosperidade E não desgraça E um futuro Cheio de esperança O Senhor Está no comando O Senhor Está no comando Desejo que ao longo do ano Você tenha coragem Para enfrentar as dificuldades Perseverança Para jamais desanimar Ou desistir Dos seus sonhos E esperança Para que em cada dia Você possa ver Novos horizontes Que esta nova etapa Que hoje começa Comece bem E termine Melhor ainda Comprometa-se A ter as atitudes Que você precisa ter Para que os seus projetos Se tornem realidade Confie em Deus Entregue os seus caminhos E projetos a Ele E então Você terá sucesso Vibra uma canção De esperança E alegria De um novo dia Canta, dança Entra na festa Sente alegria De viver Olha ao céu Sorrindo Vê a beleza Deste renascer Canta, dança Nesta se anda Sonha de novo Sem temer Vai à cidade Vai à cidade Leva a notícia Deste amanhecer No olhar do povo Brincam risos De crianças Canta, dança Mãos e entrelação Relegriando A confiança Canta, dança Entra na festa Sente alegria De viver Olha ao céu Olha ao céu Sorrindo Vê a beleza Deste renascer Canta, dança Nesta se anda Sonha de novo Sem temer Vai à cidade Vai à cidade Leva a notícia Deste amanhecer Livre Canta O vento Boa Nova De amizade Brilha Paz Da terra Nasce Nova Humanidade Canta, dança Entra na festa Sente alegria De viver Olha ao céu Sorrindo Vê a beleza Deste renascer Deste renascer Canta, dança Deste renascer Canta, dança Nesta ciranda Sonha de novo Sem temer Vai à cidade Leva a notícia Deste amanhecer Vai à cidade Vai à cidade Leva a notícia Deste amanhecer Não sei em que situação está o seu coração neste momento Mas desejo que essa mensagem te enche de esperança Te faça recomeçar o que necessita E que seu coração encontre refúgio no Senhor O Senhor está no comando E neste momento desejamos nos colocar ainda mais na presença do Senhor E rezar junto com você, colocando no coração de Deus As intenções pelas quais você gostaria de rezar nesta madrugada Rezemos pela saúde de tantas pessoas que sofrem as dores do corpo e da alma Rezemos pelas famílias que passam por dificuldades Peçamos ao Senhor para que tenhamos paz, saúde, serenidade Lembramos que a igreja celebrou no sábado a solenidade de São José Patrono da igreja e protetor das famílias Pensando em São José, coloque as necessidades da sua família As alegrias pelas quais você quer agradecer também Rezemos Rezemos Perto do meu Deus Eu não tenho o que temer Creio Eu confio Ele vai Me proteger Tudo Eu entrego em Tuas mãos Meu Senhor Meu Senhor És meu refúgio e proteção De amor Tudo Eu entrego em Tuas mãos Meu Senhor És meu refúgio e proteção Cobre com Tuas asas Cobre com Tuas asas O meu dia O meu viver Fica Fica Aqui comigo Amigo, bem depois que anoitecer, tudo eu entrego em Tuas mãos, meu Senhor. És meu refúgio e proteção de amor, tudo eu entrego em Tuas mãos, meu Senhor. És meu refúgio e proteção. Anjos me protegem, nenhum mal me atingirá. Guardam meus caminhos, minhas mãos vão segurar. Tudo eu entrego em Tuas mãos, meu Senhor. És meu refúgio e proteção de amor. Tudo eu entrego em Tuas mãos, meu Senhor. És meu refúgio e proteção. Tira todo o medo, o cansaço e a depressão. Mostra teu poder. Se estás comigo, por que temês? Tudo eu entrego em Tuas mãos, meu Senhor. És meu refúgio e proteção de amor. Tudo eu entrego em Tuas mãos, meu Senhor. És meu refúgio e proteção. Senhor, agradecemos pelo milagre da vida e por cada recomeço em nossa vida. Que saibamos ver nos momentos alegres a Tua mão amorosa nos guiar. E nos momentos de dificuldade, oportunidade para buscar o nosso crescimento. Amém. Amém. Onde ninguém vê Há um medo que inquieta E há lágrima ao que resta Minha verdade exponho a Ti Vem me abraçar Chorar comigo Vem me tocar Manda Teu Espírito Vem me abraçar Chorar comigo Vem me tocar Manda Teu Espírito, Senhor Estou aqui, olha pra mim Ouça o meu coração que chora Vem aqui dentro de mim Onde ninguém vê Há um medo que inquieta E há lágrima ao que resta Minha verdade exponho a Ti Vem me abraçar Manda Teu Espírito Vem me abraçar Chorar comigo Vem me tocar Vem me abraçar Manda Teu Espírito, Senhor Manda Teu Espírito, Senhor Manda Teu Espírito, Senhor Chegamos ao final do nosso primeiro programa deste ano E desejamos que o nosso programa possa ser a sua companhia de todas as madrugadas E se você gosta do nosso conteúdo Compartilhe em suas redes sociais a Paulinas Web Rádio E nos siga também no Youtube, Instagram e Spotify Deus no Comando é uma produção de Paulinas Web Rádio Na locução, Irmã Rosa Ramalho E nos trabalhos técnicos, Alexandre Soares e Vanderlei Pena Nos encontraremos amanhã, aqui, neste mesmo horário Em tuas mãos eu me abandono Faz de mim o que tu quiseres Agradeço-te o que de mim fizeres Em tuas mãos eu me abandono Faz de mim o que tu quiseres Agradeço-te o que de mim fizeres Estou pronto para tudo aceitar Contanto que se cumpra sem hesitar A tua vontade em mim e em todas as pessoas Fora disso nada mais eu tenho a desejar Em tuas mãos eu me abandono Faz de mim o que tu quiseres Agradeço-te o que de mim fizeres Em tuas mãos eu me abandono Faz de mim o que tu quiseres Agradeço-te o que de mim fizeres Agradeço-te o que de mim fizeres Em tuas mãos eu me entrego ao Senhor Com todo amor, de todo coração Porque te amo, Pai, porque te amo, Pai E o amor exige que eu me doe mais Eu me entrego em Tuas mãos Sem nada reter e confiante Porque Tu és meu Pai Meu Pai Em Tuas mãos eu me abandono Faz de mim o que Tu quiseres Agradeço-te porque de mim fizeres Em Tuas mãos eu me abandono Faz de mim o que Tu quiseres Agradeço-te porque de mim fizeres Você ouviu Deus no Comando Uma produção de Paulinas Web Rádio O Senhor está no Comando O Senhor está no Comando Ele está no Comando Do Teu dia-a-dia Do Teu despertar até o anoitecer Ele tira os espinhos Te acorde os seus braços Te acorde os seus braços O melhor amigo que alguém pode ter Ele está no Comando Do Teu dia-a-dia Do Teu dia-a-dia Do Teu despertar até o anoitecer Ele tira os espinhos Te acorde os seus braços Te acorde os seus braços O melhor amigo que alguém pode ter O Senhor está no Comando O Senhor está no comando Quem já cantou e rezou com o ir ao povo? Ou então, refletiu com as canções de Zé Vicente? Você pode ouvir essas e outras canções da Paulinas Comep no YouTube. Acesse e se inscreva no canal. Acesse e se inscreva no canal.